E aí sejam muito bem-vindos galera a mais um vídeo de Arena Valor Eu sou o Matinho e hoje a gente tá mais uma vez tentando jogar mais uma partidinha no nosso mestre Pra chegar cada vez mais perto do Conquistador E assim como ontem, na verdade assim como no último vídeo A gente vai ter um estilo um pouco diferente cara Então mano, se você gostou do estilo, não esquece de deixar seu like Que aí mais tarde a gente vai tá trazendo esse estilo assim E também é importante comentar que você gostou cara E se você não gostou, cita seu livro também pra comentar porque não gostou E é onde a gente pode melhorar Já na tela do jogo galera, bora puxar mais uma vez aqui uma filhinha só Vocês tão vendo que eu tô com 19 estrelinhas O negócio tá fluindo de verdade cara A gente tava com 15 estrelinhas no último vídeo E já consegui ganhar mais 4, mais 4 partidinhas seguidas Então 20 estrelas meu amigo Olha só, dá uma olhada aqui no top do mundo A gente tá top 116 Logo logo a gente já aparece aqui na lista cara Logo logo a gente já aparece aqui na lista E top 50 já é Conquistador E pra vocês darem uma olhada, olha que histórico bonito Meu garoto, olha que histórico de combate bonito Eu tenho aqui um monte de vitória É só vitória, 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 vitória Eu tenho aquelas 4 vitórias que eu mostrei pra vocês no último vídeo Uma derrotinha intercalada E aqui são 10 vitórias seguidas E não, mano, 13 barra 1, barra 18 E uma partidinha de Zephes cara 10 barra 0, barra 9 de Valet que vocês viram da última vez Nesse ritmo cara, Conquistador, top 20, top 30 A gente tá chegando lá Pouquinho a pouquinho Mas tamo chegando bem tranquilo Pera aí, esse negócio tá muito triste Vamos animar essa coisa Opa, finalmente achamos aqui a nossa partidinha Mano, é uma sofrência pra esperar as partidas Mas quando acha, é uma grande alegria A gente acaba esperando mais ou menos uns 5 minutinhos aqui no top Bem parecido com o Clash Royale ali no top Mas tá mentirando que o cara não vai aceitar, mano Vagabundo é foda, moleque Na moral Bom, agora foi aqui E foi aceita dessa vez, né E demos a grande sorte de cair first pick Cara, first pick Melhor coisa que tem no mundo Vamos dar uma olhada aqui no nosso time A gente tem o Fireniko A gente tem aqui o Luiz Fireniko acabou reconhecendo a gente Temos aqui também o EFM, né Tá, ok O Fireniko, ele joga de literalmente de tudo Quer jogar de Hazard Ele quer jogar de Crest Então eu acho que Eu posso, cara Jogar de... Teo Anas Teo Anas? Será que eu jogo de Teo Anas? Eu jogo de Teo Anas, galera Pra dar aquela variada Só tô jogando simplesmente de Valet Tô jogando bastante de Zephs Então vamos dar uma variada Pegar uma Teo Anas aqui pra nós Tô jogando bastante de Tô jogando bastante de Boa, 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 boa Já foi o primeiro pra fita, hein, galera Já foi o primeiro pra fita Já comecemos na vantagem Opa, calma aí Nossa, aí o cara vacilou Ele morreu Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau 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 Boa, boa Calma, calma Na moral, tem Linda, time Linda, time Agora sim, mano Dá pra até fazer o Dark Slayer, se pá A gente leva essa torre e faz o Dark Slayer, mano A barata loucaça, velho Vai entrar aqui no meio mesmo Mano, galera Esse aqui Já tá bem Da hora Bom, time, a gente já conseguiu garantir Aqui na torre do mid Ganha um monte de fightzinha Estamos 7 barra 2 barra 8 Jogando muito E agora Um Demônio das Trevas Pra acilar essa vantagem, time Agora Tem um Tane meio perdido ali A gente vai tentar pegar o Tane Vamos lá A primeira ult que eu acerto na partida Que milagre A Kriknak tentou rushar lá Ou me puxou O Kriknak Espera, o Max Tá querendo me matar Tá querendo muito me matar Vamos dar aquela voltada Bom Os caras rusharam pesado em mim, né Mas Até a Valet rushou em mim Acabou morrendo por causa disso Demônio das Trevas com Crest e Peura Nossa, Crest e Peura sobrou vivo Eu não sei se isso vai dar muito bom, mano Vamos lá, Crest Se eles saírem vivo já é vantagem Mas se pá Aqui eles conseguem matar, cara Tem muito dano ali de extra Dentro do Demônio das Trevas Só isso eu senti pra fugirem Mano, nessa faixa Não sei o que deu errado Eu tava caetando o Max A gente conseguiu matar um monte de gente Só que eu acho que só eu que tô forte Não é que só que tô forte Mas Acabou que os caras não me protegeram direito do Max E deu meio ruim Vamos lá O esquema vai ser o seguinte Eu decidi falar um pouco Porque a partida já deu uma level calmada Dá pra fazer o headzinho A gente garante o dragão Pra aumentar essa vantagem nossa What? Por que o Kiko pegou o meu head, velho? Tá, né Vamos lá Nossa, quase que o Ras perde a kill ali Nossa, aí eu trolei Aí eu trolei Bom, o Tuleizinho ali também Tá praticamente morto Não vai ter muito o que o Tulei fazer Caramba, esse Smurf do China Eu acho que eu já vi no top local, hein Eu acho que eu já vi no top do mundo, na verdade Eu acho que esse Smurf do China Ele é o conquistador, mano Ô, 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 ô Time, 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 time Eu preciso da ajuda do time, mano Não tem muito o que fazer contra o Max Cara, o Max lutou em mim E o time tem que me ajudar Ah, mas acabou que não ajudou E vamos ver o que vai acontecer, né, velho Ó, vai, Crash tá aí, viu Pelo menos, Crash Ó o Max lutando em mim, mano Olha o Max lutando em mim, mano Olha o Max Time, olha o Max lutando em mim, velho Olha, só matar ele Cara, o cara tá loucão Aí o cara se emocionou Me matou duas vezes Só que não é assim que funciona, galera Como é assim Como a gente sempre fala Não é assim que funciona Bora simplesmente pegar aqui o Dragão, depois dessa, né Boa Na verdade o dragão foi feito já Só que com aquilo em cima do Max E aquilo em cima do Tulei Eu acho que dá pra garantir bastante coisa Se não, garante o GG, né Se alguém morrer nessa bobeira Da gente puxando a torre Dá pra dar o GG Tipo, se eu acerto um ultimate assim Na Violet Ou se os caras dão engage Mano, os caras deram engage aqui Bora ficar só de longe batendo Mais um tiro, boa Tá, boa, tira Essa que eu acho que é o suficiente Essa que eu faço Assim como eu falei Se qualquer um de bobeira morrer ali É o suficiente É a brecha Pra tentar dar o GG Vamos lá Batei aqui a Violet A Violet tentou me rushar Mas não Não, não, não Tô muito mais forte do que ela A gente mata aqui o Max Dá conta ali do Não sei o que eu matei ali de hoje Por último Mas a gente conseguiu garantir Aqui a nossa última batalha Que última batalha Que a nossa décima primeira vitória seguida, mano Décima primeira vitória seguida Um MVP Com certeza Se eu não pegar MVP É o Kito, cara Se eu não pegar MVP É o Kito A gente jogou muito bem Essa partidinha Só morreu duas vezes ali no final De bobeira mesmo Só que Ô louco O pior é que a MVP foi a Peura Beleza A MVP foi a Peura Mas o que O que tá O que tá de importante É 11 vitórias Minha centésima Nona sequência De 3 abates E mano Vamos lá Vamos dar uma olhada aqui Eu não entendi Por que a gente não foi MVP A Peura Ela A Peura participou de muito mais kills Nossa senhora A Peura participou de bastante kills A gente participou de 28 kills E teve só 4 mortes Se não fosse Aquelas mortes de bobeira A gente pegava MVP Então foi bem merecido Da Peura A menos 10.4 pontos A gente com 10.2 Então galera Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse estilo de vídeo Se você gostou Deixa comentário E também não esquece De deixar o like E galera A gente vai ficando por aqui É nóis Falou Lembrando também Que se você não assistiu Meus últimos vídeos A gente subindo aqui No veste Subindo aqui as estrelinhas O próprio YouTube Vai recomendando aqui do lado Então É nóis Lógico que eu já falei É nóis Falou São umas 50 mil vezes Mas é o que importa É o que importa Ganhamos aqui A décima primeira rodada A décima segunda rodada